Um jumentinho, plá, 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 plá Vai pela noite fria Vai de mansinho, plá, 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 plá Entra numa estrebaria Blam, 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 blam Linda noite de Natal Um jumentinho, plá, 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 plá Entra numa estrebaria Do jumentinho, plá, 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 plá Desce por fim, Maria José cuidando, plá, 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 plá Vão dormir na estrebaria Porque não havia lugar para aquele na estalagem Blam, 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 blam Linda noite de Natal José e Maria Vão dormir na estrebaria Dentro da noite Iê, 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 iê Um choro vai se ouvindo Na estrebaria Iê, 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 iê Nasce um nenenzinho lindo Blam, 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 blam Blam, blam, blam Blam, blam, blam Linda noite de Natal Na estrebaria Iê, 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 iê Nasce um nenenzinho lindo Pois na cidade de Davi Pois na cidade de Davi Nasceu hoje o Salvador Que é Cristo Senhor Jesus, o Rei da Glória Blam, 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 blam Blam, blam, blam Linda noite de Natal O nenenzinho É Jesus, o Rei da Glória Ele é o Salvador do Mundo 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 Ele é o Salvador do Mundo